Agora vamos à pesquisa em Minas. O Ibope divulgou também ontem os levantamentos para os cargos de governador e senador. Para o Executivo, o Instituto mostra a estabilidade de Antônio Anastasia e leve alta de Fernando Pimentel e Romeu Zema. E para o Senado, triplo empate técnico no segundo lugar. A margem de erro aqui também é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Antônio Anastasia, do PSDB, lidera a corrida ao Executivo com 33%. Com a margem de erro, tem entre 31 e 35 pontos. Fernando Pimentel, do PT, subiu 1 ponto e agora tem 22. Dentro da margem de erro, oscila entre 20 e 24 pontos. Romeu Zema, do Partido Novo, atingiu dois dígitos e agora tem 10%. Com a margem de erro, oscila entre 8 e 12 pontos. Adal Clever Lopes, do MDB, tem 4%. Com a margem de erro, tem entre 2 e 6 pontos. João Batista Mares Guia, da rede, aparece com 2. Alexandre Flasch Domingues, do PCO, Claudinei do Lindo Avante, Dirlene Marques, do PSOL e Jordano Metalúrgico, do PSTU, tem 1% cada. Brancos e nulos são 16, não sabem, 9. A simulação única de segundo turno aponta a vitória de Antônio Anastasia sobre Fernando Pimentel, 43 a 27. Brancos e nulos são 21, não sabem, 8%. A pesquisa para o Senado assim foi apresentada, lembrando sempre que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dilma Rousseff, do PT, tem 29. Jornalista Carlos Viana, do PHS, 17. Rodrigo Pacheco, do DEM, 15. Diniz Pinheiro, do Solidariedade, 14. Fábio Schering, do PDT, tem 10. Carlos Viana, Pacheco, Diniz e Schering estão tecnicamente empatados. Rodrigo Paiva, do Novo, tem 7. Coronel Lacerda, do PPL e Miguel Correia, do PT, 5 pontos. Bispo Damasceno, do PPL e Professor Túlio Lopes, do PCB, 4% cada. Ana Paula Alves, do PCO, tem 3. Vanessa Portugal, do PSTU, Duda Salaber, do PSOL e Cacá Menezes, da Rede, tem 2% cada. Edson André dos Reis, do Avante, tem 1%. Brancos e nulos para a primeira vaga, 19. Brancos e nulos para a segunda vaga, 26. Não sabem, 34%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 115 municípios entre sábado e segunda. O nível de confiança da pesquisa também é de 95%. Então, vamos lá.